E os cuidados nos primeiros dias de vida do bebê devem ser redobrados, entre eles a higiene do coto umbilical. Saiba como higienizar esta parte tão sensível dos recém-nascidos. Durante a gestação, o cordão umbilical é a parte que liga o feto à mãe e tem como função levar alimento e oxigênio para o bebê. Após o nascimento, uma pequena parte do cordão ainda fica ligada ao recém-nascido. Até ele secar e cair, o que demora de 3 a 15 dias, o coto umbilical precisa ser limpo adequadamente. O que vai depender desse coto cair? Vai depender da higiene que a mãe fez, dos cuidados que ela apresentou com esse coto, que ela desenvolveu nesse coto. O que a gente orienta? Após cada troca de fralda, nós devemos fazer a higienização do coto umbilical com álcool a 70%. Quanto mais bem feita essa higiene for realizada nos locais adequados, mais rápido vai cair. A limpeza do coto umbilical não dói para o bebê. Antes de higienizar a região, é preciso lavar bem as mãos para não passar bactérias. Nos primeiros dias de vida, primeiro, segundo e terceiro dia de vida, o coto fica gelatinoso, está molhadinho. Então, na roupinha do bebê, já vai começar a sair uma secreção serosa, que vai mumificando o coto aos poucos. Depois, com o passar dos dias, que ele vai secando, ficando preto, a gente limpa com cotonete, com haste flexível, e acaba que sai uma secreção amarelinha, às vezes um sangue mais borrácio, mais envelhecido. Mas não pode ter sangramento vivo. Isso não vai acontecer. Se tiver um sangramento vivo, é porque esse coto não está cicatrizando. Janaína orienta que o coto deve ficar arejado e fora da fralda, para não pegar umidade. Depois que ele cair, o umbigo deve ser higienizado por mais sete dias. Não se preocupe se o umbigo ficar alto. Depois de cicatrizado, ele volta ao normal. Nós temos muita cultura com o cuidado de coto umbilical. E isso é muito regional. As vós ensinavam esses cuidados. E usar banho de porco, banho de galinha, borra de café, moeda, faixa de umbigo. Nada disso se utiliza mais. O cuidado com o coto umbilical já se passou por muitos estudos, onde se usou vários tipos de coisa para acontecer essa cicatrização da gelatina o mais rápido possível. E hoje a gente sabe que nada disso se faz necessário. Sabrina é mãe de primeira viagem e ainda na maternidade recebeu orientação de como cuidar da Eduarda. E ali a gente já tira algumas dúvidas e de uma maneira bem descontraída, para a gente já vir num preparo para quando o neném nascer. Agora os outros cuidados ela vai ter que aprender na prática.